Salve meu parceiro, tá começando um videozinho aqui em Sun Free Fire Battleground Vou te ensinar a ser rato, mano, vou te ensinar a ser rato Jogar de mapa do tesouro, vamos jogar de mapinha aqui Ó, tá vendo onde caiu? Quero a Tom ali, ó Quero a Tom, quero a Tom, quero a Tom Então, mano, repara que tu vai ter que vir ali, pegar o mapa e pular pra mil Pulou pra milzinha ali? Pronto, tu vai tretar com algum cara ali Alguém vai tá lá em mil, mano, certeza Então a gente vai pular naquelas três cabaninhas que tem ali em cima, tá ligado? Pegou ali a cabaninha, se não cair ninguém com a gente ali A gente pega a tirolesa, vai pra aquela ponte Pegou a pontezinha, sobe a mil Torcer pra já ter algum coletinho ou alguma arma boa ali nas cabaninhas Porque senão já era Mas hoje o vídeo é pra você aprender a jogar de mapa do tesouro E não ficar se acanhando, porque, cara, vou ser bem sério contigo Pra você pegar mestre, pra você ser um bom jogador Você não pode ter medo, isso aqui é um jogo, cara Isso aqui é um jogo, ó, tem uns carinha aqui em cima Tem uns carinha aqui Será que ele vai cair aqui comigo? Não, voltou, ó Voltou pra pique um e outro já foi lá pra mil, viu? Viu lá? Deu pra ver aí, o cara indo pra mil? Então quando a gente fala, a gente vai achar alguém Opa, tem gente aqui ainda? Mano, vou procurar arma aqui Voltou, recuou, ó Ó lá, recuando no drone Pronto, eles queriam nas casinhas ali em cima Vão brigar por arma Eles viram que eu caí melhor aqui e desistiram Porque acho que a cauda dos caras vai pegar tirolesa aqui também Mas beleza Então deixa eu passar a cauda pra vocês aqui, cara Deixa eu passar o bizu Você não pode ficar jogando, se amarrando Você tem que entender que isso aqui é um jogo E você só vai ser bom em trocar tiro Trocando tiro, beleza? Então só vou passar aqui essa cauda de mapa do tesouro Pra você ver que é uma boa opção Que às vezes você cai meio safe Se eu gosto de jogar um pouco safe aqui Tu pega um mapa do tesouro desse aqui Tu se esconde Mano, você vai conseguir segurar bastante tempo Ó, coletezinho 3, faminhas ou VSS Eu posso jogar de fama ou jogar de VSS Silencioso e tal Se eu der o tiro na cabeça, o cara não sabe nem onde tomou Por quê? Isso aqui é um jogo de tiro, mano Se você joga um jogo de tiro Se escondendo Vamos aprender a trocar tiro Não vai, mano, conseguir trocar tiro Tu vai ficar morrendo à toa aí Aí vai, mas o meu sonho é ser mestre Me ajuda Tu não tem que precisar de ajuda, mano Tem que ser um cara que fala assim Eu pego mestre solo se eu quiser Por quê? Você tem que acostumar a trocar tiro, mano Você tem que acostumar a ver um cara e falar assim Vou matar ele Pensar, pensar Falar assim Pô, o melhor momento pra atirar no cara é agora Tá ligado? Ó, vamos ver aqui Tem um cara lá, viu o cara lá? Olha lá Eu posso atirar nele agora? Posso, mas não vou Só tô mostrando Eu mirei nele por quê? Se ele para Eu pego e dou na cabeça dele Mas ele não parou Então agora eu vou lutear Eu tô sem coisa boa ainda Achei um gelinho aqui Vê se eu acho uma arma melhor do que a VSS Quando eu não achar eu vou com ela mesmo E posicionar, mano Posicionar Ele não luteou aqui ainda Ele tá vindo de lá pra cá Vai fazer a rotação Então eu vou subir aqui Ele deve aparecer a qualquer momento aí Ó Ele me atirando Toma Dá pra ficar ligado Então é isso aí Não atira parado também não O cara atirou no pior momento O que ele fez? Ele mirou pra mim e falou assim Vou matar Olha o gelinho ali, ó Vou matar E atirou Eu virei, olhei Tome e acabou, filho Você desenrola Então, cara Free Fire É você pensar Como eu devo atirar Qual o melhor momento Você sabe que se o cara tiver parado atirando É mais fácil dar capa nele Opa, P40zinho aqui Porque, né? Tá ligado que o bagulho é doido Vamos lutear milzinho Vamos lutear milzinho aqui, então Vou pegar o padorzinho de colete O cara não fez nada ainda, mano O cara ainda tava aqui Ele demorou pra cacete pra lutear Mano, quando você tá aqui na mil Alguém vai vir de cima te atirando Então, pega o lute mais rápido Se eu tô de colete 4 Posso passar do lado do ar Não precisa ficar atirando ele Pra expotar a mapa Tá ligado? É muito difícil ter alguém marcando aqui Tem os cara que faz dano em barril Não é possível Porque os cara pega E tipo assim Pê um barril bagaça Pê um barril bagaça Vou pegar a faminha assim Porque eu tô de Laura, mano Dá pra jogar de Laura Tem umas balinhas aqui Dá pra sustentar essa famas aqui agora Não dava no início com 30 balas Porque eu dou uma rajada errada Acabou minha bala Eu vou ter que abraçar o cara Apertar a mão dele Agora eu vou terminar de fazer a rota Que o cara fez aqui Pegar o lute dele E vou meter o pé da mil Vou dar uma tossida aqui Eu falo muito nas lives E deu um ruim na garganta essa semana Até tirei um diazinho pra descansar Mas bem, pistola de cura eu não precisa pegar Porque você não vai curar ninguém Então se tu quiser matar alguém De pistola de cura pra dar uma zoada Porque dá um escapinha maneiro também O dano dela é da hora Mas vambora Vou meter o pé aqui da mil agora Vamos pegar o lute do cara aqui Antes que eu esqueça E cara, solo Tá jogando solo Pega kit Como assim pega kit? Mano, anda com 12 kit 14 kit por quê? Às vezes que tu tá na trocação ali Você precisa ficar rilando Toda hora rilando, rilando, rilando E não dá tempo de Tipo assim Tu não toma ruxadão Às vezes tu toma ruxadão de squad Em solo Que não é tempo de tu curar Normalmente as trocações na solo Tu dá um tirinho Pá, se esconde Rila Ele dá um tirinho Pá Ele toma Ele se esconde Rila Só se tu pegar um psico Pegou o psico Já era, mano Que aí o cara mira em tu E dá logo um rajadão E três tiros na cabeça Tu morre Mas de resto Pega kit, mano Segue esse conselho aí Não precisa andar com 900 munições Usa a desgraça do silenciador, mano Silenciador é melhor Do que a boca 3 pra mim Por quê? A boca 3 Eu acho que ela aumenta O dano pra perto Como assim, Serol? Aumenta o dano pra perto Você bota a mira branca Ela de longe Opa O cara agarrado ali Olha lá Sumiu Opa Ô, rapaz Que isso, rapaz Ei, rapaz Esse aí Esse aí Tá na Disney, mano Tá lagado Tá morrendo Tá com alguma coisa aí Normal, tá puro Não tá, não Puro isso aí Não pode tá, não, mano Então, voltando, cara É, onde eu parei? Eu esqueci Eu acho que tava falando Do, do, dos tiros, né Do, do kit Então, na sola Você vai conseguir trocar tiro ali, mano Você não vai Não precisa de carregar 400 munições 900 munições Você precisa de munição suficiente Pra poder matar um cara E lutear esse cara Matar um cara E lutear E vai carregando gelo E granada, mano Gelo, granada Gelo, granada É o que tu mais vai usar Na solo, tá ligado? Negócio de mina terrestre Pode até pegar Solta uma aqui Uma ali Mas nem Nem se apega não Porque não faz muita diferença não Mas vambora Agora eu vou subir aqui Eu sou treteiro, mano Eu ando o mapa Por quê? É como eu falei no início do vídeo Mano Quer ser bom? Quer falar assim Ai Não sei o que Ele mata Tem que dar tiro, mano Tem que pegar E dar tiro Mas aí eu vou perder ponto Você só vai estar preparado Pra pegar mestre, mano Quando você tiver mestre Como assim? Você é um jogador mestre Eu sou um jogador mestre Eu largo o aço, filho Eu morro Porque eu não sou imortal Não uso o hack Mas A chance de eu te dar um capão E tu ir pra lua É alta É 90% De tu tomar uma rajada E um capa E já morrer pra mim Tudo isso Por quê? Porque eu já troquei muito tiro Como que eu treinava antes? Eu pegava aqui Ranqueadinha Botava aí Pra pular ali no meio Da pique Nessa casinha aqui de cima E Solo versus squad E trocava tiro Matava um Dois morria Matava um Morria Pulava morria Daqui a pouco eu comecei Caia Matava um Dois Três Opa Tô melhorando Daqui a pouco eu pulava Matava um Dois Três Quatro Opa Já tô Já tô desenrolando E assim ia, mano Cada hora que passava Eu ia melhorando Aí quando eu ia ver Eu tava matando Cinco Antes de morrer Daqui a pouco eu tava matando Oito antes de morrer Daqui a pouco eu tava matando Dez Pô Já tô um cara bom Tô um cara bom de tiro Tu começa a reparar O cara O cara vindo de bocão Tomar aqueles três capas seguido Tu vê um cara ali Tô pulando aqui no meio do AB Doido pra que alguém me atire Isso aqui é solo, mano Não tem judaria não Solo o cara me atirou ali Se ele não me acertar três capão Eu jogo um gelo aqui E já viro atirando Muitas vezes Eu atiro no cara Antes dele Tipo assim Ele me rajou Aí ele pensa assim Tá miado Vai rir lá Ó o que que eu faço Meto um gelão E já saio do meu gelo Puxando um capa Por quê? O cara quando ele te atira Ele pega Ó vou pegar aquele dropzinho ali Pra dar uma moral Mas tem que olhar Porque como eu tô perto aqui Pode ter inimigo perto também, mano Então atividade Aqui é Aqui é Virou Vália de confronto Ó lançazinho Lançazinho vai salvar Na solo, mano Vou até pra bima daqui Vou até pra bima Porque bima azar Que é muita casa, mano O cara fica na janelinha da caçur Joga o lança lá dentro O cara não sabe nem O que 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 tá acontecendo Mano Na solo você tem que trocar tiro Largar o aço Você tem que fazer igual Eu faço aqui, ó Exemplo O cara me rajou Ele me deu dois capons Fui com dez de vida Meu irmão Joga um gelo E vira rajando Puxando o capa Por quê? Ele vai pensar o seguinte Pô, dei dois capons nele O mal tá miado O que que o cara faz? Ele para Igual uma madeira E sai largando o aço No teu gelo Aí é o momento Que você pega ele na boa Daqui a pouquinho Eu devo fazer isso aqui Alguém deve me acertar Um tiro bom Eu vou tipo Ah, vou jogar um gelo E já vou voltar rajando Você vai ver como o cara Toma todos Então, isso aí são malandragens, mano Que você tem que ter Por que que eu tô vindo pra cá? Ó, a safe vai fechar lá em cima Por que que eu tô vindo aqui agora, ó? Eu poderia ir pra safe Ó, eu vou nem pegar o cogumelo Pra adiantar Tem muitos é a casinha, mano Tem muitos é a casinha Então, o que que os caras fazem? Eles ficam fora da safe ali, ó Fica na verdade Ele tava dentro da safe Escondido na casa Esperando a partida diminuir as pessoas Pra não perder ponto Aí, o que que ele faz? Ele vai tentar subir o morro Depois, na boa Tipo assim Ah, já deve ter ido todo mundo Vou subir o morro O que acontece? Tá eu aqui, ó Só esperando Ou ele toma meu da safe Mas eu também tô fora da safe Então, eu não vou ficar aqui tanto tempo É mais pra pegar na boa, viu? Ó, ali, ó Ó, ó Faz isso, mano Fica se mexendo Movimenta, pô Olha quanto tempo eu fico parado Nunca Raro andar em linha reta Pera Dropou aqui Pera Que isso, cara? Fazendo o que aqui, cara? Opa Lancinha no pé Toma Capão Toma Já foi, mano Puxa a capa, cara É só, tá pra cima Lutei esse vagabundo aqui Pegar o gelinho Pega o máximo de gelo Caraca, eu tô com 14 gelo, mano Pega 14 gelo Porque isso aí acaba numa velocidade Primeiro ruchadão que tu der Às vezes Degola o teu gelo todo Vou dar uma olhada ali no lute do cara Vou dar uma pegada aqui no lute desse vagabundo aqui, ó Ó, meninha Ó Aí, ó Se tu dá mole Vem direto Vem de bocão pra tu ver se tu não senta na cabeça E olhar, cara Tá jogando solo Qualquer merda que você fizer A culpa é tua Não tem como tu culpar ninguém Ah, mas então E... Tu é imortal? Não Tomei três tiros Eu morro igual você Mas é tudo é pensado É você, ó Cabeça, mano Cabeça É um jogo de pensar Vamos jogar a baga fora Deixa eu ver se tem mais um kit aqui Deixa eu ver se tem mais um kit aqui Vou pegar bala de AR Ó, 180 balinha, mano É até bala suficiente Ó, ó Deu que tá trocando fora da safe Vamos tentar matar, mano A gente procura treta Os caras tão trocando tiro fora da safe Cadê? Fora da safe Vamos procurar o de baixo Tem dois tretando, mano Se eu não achar o daqui É porque morreu Se eu não achar o de cima É porque morreu embaixo Assim vai Ó, olha lá o de cima lá Ó, não puxei capa Não puxei capa Peneirei ele Mas não puxei capa, não Cadê o de baixo agora? Não posso dar mole Não fica dando mole, não Atira Puxou Tenta dar uma abaixadinha Dá uma rajadinha, uma abaixadinha Pra não tomar aquele capão desprevenido Ó, mexe, mexe, vira De preferência fica abaixado Porque como o boneco é corcundinho assim Abaixado ele não toma, ó Vai passar O cara pegou a positiva lá do morro O de baixo não apareceu Ele deve ter morrido aqui embaixo Agora a gente vai ali pra cima Tentar fechar a safe pra esse cara aí Ele tá miado, ele trocou tiro com o cara embaixo Eu ainda dei mais uma peneirada nele Então ele deve Opa Costinha vagabundo Toma Não puxei capa Morri lá Eu posso tomar lá de cima, mano Tem aquele cara passando lá de cima Não esquece Você tem que pensar Pega a torre Vamos pegar a torre ali Que aí troca com um só Ó Prepare Não dei capa Joguei mal O de cima não tem ângulo pra mim ainda Ele vai trocar com o de baixo e o de cima ali Agora é a hora Que eu venho aqui pra tentar pegar o de cima Descer no morro Não tá aqui Cadê o de cima? Mas sabe que ele morreu? Eu não vi Se deu a mensagem de morto Fica que matar esse cara Urgente Toma Pronto Menos um Mole não, fofoqueiro Deixa eu passar Empata fora da safe Largando o aço aí, pô Tá maluco? Cadê o de cima agora? Tentar buscar ele ali Tem um lootzinho bom primeiro Vou pegar um lootzinho Que a gente quiser o lootinho A gente se garante na bala A gente quiser o lootinho Tem que achar reparador de colete também, mano Tem que ter muito pro final do jogo Eu que sou da treta Eu tenho que pegar Ó Ó Vagabundo Ó Joga o gelo e atira, tá vendo? Ó Sem... Ah, mas você não morreu por cagada Não Eu não morro porque eu dei capa nele Mas tu viu ali? Joga gelo mesmo meado e atira Ó o cara lá embaixo Eita Calma, desrenderizou Vai aparecer Ó, aí, ó Ó, peneirei, peneirei Toma a bala Cadê? Vem, vagabundo Venha Venha trocar tiro, bebê Você vai ter que andar primeiro que eu Por causa da safe Você vai bater aí Aí, agora sim, ó Relou nenhum kit e correu Eu te falo Se ele der uma bala aqui pra cima Me dá três capão Ele mata ou não mata? Mata Só que você prefere correr E se esconder Ser um rato Do que ser da bala Pô, o bagulho é ser da bala, mano Já falei Free Fire Ganha quem é da bala Cês viram aí Nas duas situações eu matei Porque eu sou da bala Mas vambora, mano Final de safe aí 19 vivo Quase na última safe Partida tá top Vou dar aquela tossida agora Tô morrendo Beleza Opa Ó, azulzinho Ué Agarrou Toma Para, bebê Eita Toma Balo também Zeca Mais um vindo da safe Vai dar ruim, hein Ah, não Atropelou com o retrovisor Gelo Gelo embaixo Pega o lança Ó, mirou Deu Tranquilidade Matou Para parrelar agora Não precisa trocar tiro Já limpou a parte de cima do morro Ele ainda deixou um carrinho aqui Se der ruim Eu pego esse carro dele Meio do pé Sai cantando pneu aqui, filho Procurar aquele cara lá de baixo Agora Pra peneirar ele, mano O cara lá de baixo Tem 40 segundos ainda Eu tô mais A parte mais perto da safe É minha, praticamente Então não precisa me preocupar Em ficar fora da safe Qualquer coisa Eu dou bala nele Mais um carro vindo por cima Deixa ir embora, mano Deixa ir embora A prioridade é pegar o cara de baixo Porque quando começa a dar bala aqui Surge o cara da torre Me rajando de P40 Jogar uma granadinha ali A hora de ter já nesse primeiro gelo aí Deixa eu ver Eita Covarde Calma, vou ver se ele tá ali ainda Ah não Beleza Alguém matou esse cara Será? Foi atropelado Igual a mim Agora tem que avançar safe, mano Tem que pegar aquele cara lá de cima Mas o cara me atirou do aberto, mano Não vai ficar trocando tiro assim, não Corre por cima A parte menor da safe Não precisa ter Pessoal, tá trocando tiro Agora a hora que a gente tem que chegar E pegar meadaço Pega meadão Cadê esse vagabundo? Cadê ele? Ué Olha ele aí, ó Ó, ó Ih, vai tomar no coquinho Tomou no coquinho Tomou no coquinho Mais um Que isso? Eu jogo o lança lá ou eu guardo o lança? Vou guardar o lança, mano Olha o carro Vou guardar o lança Se eu jogar o lança lá agora Vai, eu posso precisar Eu tô safe O cara também Eu tô no cover dele Calma Sem pressa Sem pressa, cara Sem pressa E me rushou Vai tomar lanção Ó Tomou Ó Se ele bota um gelo na minha cara E fazer eu me eliminar Eu vou ficar pichando Mas pelo menos eu tô de colete 4 E me eliminar, não P40zinha pra garantir o boiar Carro vindo Calma Gelão Gelo pra sempre Pra ele não dropar me rajando Gelão Puxa P40 Se ele dropar, não Ele dropou ali Ele dropou ali Calma Pega a cover primeiro Mano, é posicionamento Já falei É posicionamento Se você tá curtindo esse vídeo Deixa o like Pra eu trazer mais vídeos assim, mano Se pegar 100 mil likes Tiro na cabeça Eita, quase tomei de bocão Fui descer o morro Tomou Mano, tô miado Joga gelo e raja Tá miado Joga gelo e raja O cara toma Igual esse tomou aí, ó Então, se você tá gostando do vídeo Deixa o likezão pra gente E se inscreve no canal, mano Se pegar bastante likezinho o vídeo Esse cara vai tomar um capinha Subiu no boi, tá fora da safe Se pegar bastante like vídeo Eu faço outro desse, mano Enxando mais coisa pra vocês aí Ó Ó Tomou um Morreu Um x1 agora Eita Venha, bebê Gelo Não, precisei não Boiá Boiazão garantido aí Boiazão garantido Chulepo Chulepo Opa Cortou aqui o negócio, hein E ó Deixa o like, hein Se inscreve no canal Fortalece Porque o bagulho é doido, meu parceiro Fortalece o videozinho aí Mano Aquela moralzinha insana Quanto contigo, hein Meu parceiro É nóis, hein Que o bagulho é doido, doidão 15 killzinha, ó Mitou É nóis Então, moleque Compartilha o videozinho aí E se pegar muito like Eu vou fazer outro desse Vou ver Se vocês gostarem Comenta aí o que gostou O que não gostou O que tá ruim O que faltou melhorar E é nóis, meu parceiro É nóis, vagabundo É é nóis, vagabundo Eu vou fazer outro